Se me livram com a minha bandeira Amor, 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 se me livram com a minha bandeira No jardim do coração Costa de prata É paixão a minha vida Pajosa da plaga A menina O último ano da distância O valor é a tradição No jardim do coração No tempo de abençoar O jardim do jardim do jardim do jardim O 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 jardim do jardim do jardim do jardim O jardim do jardim do jardim O jardim do jardim do jardim Costa de prata O jardim do jardim do jardim 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 O jardim do jardim O jardim do jardim do jardim E aí 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 E aí